que estagiou, essa pessoa com quem a gente aprendeu estagiou no espaço de nada mais, nada menos do que a Marta Muriel, lá em Miami. Essa pessoa passou 45 dias lá dentro, como se fosse um consultor novo. Aqui no Brasil ele já era milionário, mas ele foi para lá, tirou o pin, foi ser um consultor novo, tá? E ele aprendeu todo o método que eles utilizaram para chegar onde eles estão hoje. Gente, isso foi há um tempo atrás, em 2013. Aí ele trouxe para cá em 2014. Nós testamos e aprovamos toda essa metodologia que hoje eu vou dar uma palhinha do que é o começo de tudo, tá? Do consultor iniciante, porque afinal tudo começa com o quê? Quando o cara se cadastra para entrar no Prevalife, correto? Então tudo começa daí. Então o que fazer? Você consultou ou supervisor que acabou de cadastrar uma pessoa. O que você vai fazer com essa pessoa? Qual é o direcionamento que você vai dar? Como é que você vai fazer para essa pessoa botar dinheiro no bolso na primeira semana? Tá? Então, essa primeira parte a gente vai tratar de uma coisinha que é só o start. e aí depois eu pretendo, e eu e o amigo que a gente está formatando esses treinamentos, para que a gente possa ter uma continuidade. Então cada café vai ter um pouquinho, porque é muita informação. Não dá para a gente fazer uma coisa muito grande. Então, a cada café, vocês vão estar aqui antes, pelo menos esses 20 ou 30 minutos antes, para poder a gente passar essas informações de uma série de treinamentos, que é um método provado, que vocês sabem como é que está o pessoal, os latinos lá nos Estados Unidos, né? Onde eles chegaram hoje em 2021. Mas eles começaram lá atrás, em 2012. Esse método iniciou lá atrás, em 2012. Então vamos lá, passa aí a Milka. Então o primeiro slide, ele está falando o quê? Que quando a pessoa começa no negócio, a ferramenta principal da vida dele é a lista quente. Tá? Na lista quente é onde está o ouro. Com a lista quente de cada, por exemplo, tem um exemplo aí de bolinhas, para vocês começarem a visualizar, quantos pontos se pode fazer a partir de uma pessoa começando a trabalhar com a lista quente dela. Então são exemplos aí para vocês começarem a visualizar. Você pode ter cinco supervisores e já fazer volume aí de um Get Plus, de um quase milionário, início de um milionário, né? Desde que esses supervisores sejam altamente produtivos. E tudo começa com a lista quente. Então você vai construir várias redes de clientes com desconto, cadastradas na empresa, através do cliente prêmio. A gente vai estar passando... Pode passar agora o próximo. A gente vai estar explicando para vocês como tudo começa. Então, círculo de influência é igual lista quente. Então quando a gente falar o círculo de influência do novo consultor ou então a lista quente do novo consultor é a mesma coisa, só é a nomenclatura, tá? Então vocês vão ouvir falar... Se eu disser lista quente, já sabe o que é lista quente? É o círculo de influência. O que é o círculo de influência? É a lista quente. Quem é a lista quente? As pessoas que a pessoa já conhece. Porque só tem dois tipos de pessoa no mundo. Aquelas que a gente já conhece e aquelas que ainda não conhecemos. Marquinhos já falava isso, né? Dinbron e tudo mais. Então, o consultor novo é a ponte entre você e as 300 pessoas que ele conhece. No mínimo. No mínimo. A gente coloca 300 como sendo... Para começar esses 300 nomes. Só que a partir desses 300 nomes, já se pode ampliar essa lista. Se você colocar três nomes de cada um desses nomes, já vai para 900. E essa lista não tem fim. Ela não vai acabar nunca. Porque você vai estar sempre sendo orientado a acrescentar contatos a essa sua lista quente. Ok? Pode passar. Pode passar, o próximo. Então, aí, para vocês começarem a visualizar, a estimativa de ganhos desse novo consultor. Quando se faz o trabalho bem certinho, dessa maneira, o que é que acontece? Qual é o objetivo desse trabalho? No primeiro mês, 80% dos ganhos no primeiro mês desse consultor vem da lista quente. Certo? Pode ver aí nesse primeiro gráfico, né? De amarelinho, tá? 80% dos ganhos vem da lista quente. Ah, Jaqueline, esse consultor não vai trabalhar a lista fria? Vai. Também. Porque tem que ir seguindo, né? Não vai esperar acabar a lista quente da pessoa para ele aprender a trabalhar com a lista fria. Não. Paralelo a isso, a gente vai ter as aulas sobre a lista fria. Só que a gente ressalta que, no primeiro mês, o foco principal é a lista quente. A partir do segundo mês até o sexto mês, porque qual é o nosso... Vamos linkar agora com o plano presidente. Qual é a ideia? Não é pegar esse novo consultor e, em até seis meses, ele se tornar um consultor ativo? Um superzoativo? Esse não é o nosso plano? Então, vamos linkar com o nosso plano presidente. Então, do segundo até o sexto mês, observa como é que fica o gráfico. O trabalho sendo bem feito, orientado, bem direitinho do jeito que a gente vai passar, a tendência qual é? É que 60% ou até mais dos ganhos desse superzoativo vai vir de clientes retidos, clientes repetidores, aquilo que o Del sempre fala, a recorrência, a retenção. São clientes que estão comprando direto da página, comprando provavelmente todo mês, certo? São clientes que já estão retidos. Então, isso vai crescente. É por isso que vocês viram lá naquelas bolinhas, 10 mil pontos, 11 mil pontos, vai ter gente fazendo 15 mil pontos. Eu vejo isso, gente, porque isso é uma sequência. Não é à toa que o pessoal, os latinos lá, eles fazem muito volume pessoal, porque esses clientes vão ficando, tudo se acumula, tá? Aí, observam, estimativa aí, por exemplo, de 10% continua vindo da lista quente, porque você vai continuar trabalhando sua lista quente, tá? E as indicações, né? E a lista fria, devagarinho, ela vai crescendo. Mas sempre a ideia é que a maior parte dos seus ganhos seja de clientes retidos, ok? Pode passar. O trabalho com esse círculo de influência do novo consultor, ele tem que servir como base para duplicar, entende? Se o novo consultor, no primeiro mês, aprende a trabalhar, o que ele vai fazer? Ele vai recrutar novos, e esses novos que vão vir a partir dele, já vão entrar na roda, entende? Na engrenagem, já vão entrar na esteira, e já vão aprender como ele aprendeu, porque ele já vai poder ensinar. Por quê? Porque ele aprendeu, basicamente, o nosso sistema, ele é baseado em Tell, Show, Try, Do. O que é isso, Jaqueline? Tell, Show, Try, Do. Tell, você ensina como é que faz. Show, você mostra como é que faz. Depois você deixa ele tentar sozinho, você assistindo. E depois ele fica fazendo sozinho. Só que a ideia é que isso seja o mais rápido possível, tá? Basicamente, outra orientação é o quê? A lista de 300 nomes. Então, a ideia é a pessoa, logo na primeira semana, já ter construído essa lista de 300 nomes. E aí a ideia é a gente construir essa lista junto com a pessoa, porque às vezes a pessoa não sabe fazer a lista. Sabia disso, que a pessoa não sabe? Aí os mais experientes vão me dizer. A pessoa não sabe, ela fica pré-julgando. Não, esse aqui não. Não, esse aqui não. E daqui a pouco, ele tinha 5 mil nomes no celular e só vai sair 50. Tá entendendo? Então, a gente vai... A lista é a coisa mais simples que tem. Então, você pede um modelo para mim ou para algum dos livros aqui. Pronto. E você vai fazer uma cópia, igual o que eu fazia na alfabetização. Letra A. Cópia do celular. Primeiro nome, Adnei. Segundo nome, Amilca. Terceiro nome, Antônio. É só isso. Pronto. Aí, depois que você coloca os 300 nomes, é que você vai para o segundo passo. Pode continuar. Isso aí. Pronto. Então, é uma lista de 300 nomes, né? E a ideia também, a gente, paralelo a isso, ao treinamento que a pessoa está fazendo dentro do espaço, é fazer também festa shake. Aí, tem um adendo aí, ó. Primeiro, dentro do EVS, a gente convida para fazer uma festa shake dentro do EVS, fora do horário de funcionamento, com a lista quente do novo, certo? Para que ele aprenda a fazer a festa shake. E as pessoas convidadas já vão vir conhecer o espaço do patrocinador. Ah, Jaqueline, eu não tenho espaço. Eu sou supervisor, mas eu não tenho espaço. Você vai conseguir algum espaço. Você vai conversar com seu mentor, vai ver onde é que é um espaço que você possa conseguir. Enfim, isso aqui é uma ideia, tá, gente? Ah, mas eu não tenho espaço agora. Meu patrocinador não mora na minha cidade. Enfim, você vai conversar com seu consultor, com seu mentor, para a sua orientação, tá? E mais, você vai também usar a festa shake, por quê? A gente chama festa shake porque está acostumado, mas você pode chamar de qualquer outro nome. Coquetel de inauguração, comes e bebes, sei lá, chá da tarde, sei lá, café, café, café proteico, não sei, qualquer nome, contanto que você reúna pessoas, faça degustação de produto e apresente os produtos. E faça avaliação dessas pessoas, para que gere contatos para fechamento de venda, certo? Isso aí, esses detalhes, vocês vão pegar cada um com seu mentor, com seu patrocinador, tá bom? A segunda festa shake já pode ser promovida na casa do novo consultor, porque agora já está voltando, né, tudo presencial, enfim. E tudo começa, gente, com... A gente trabalhava nesse método com a pesquisa do círculo de influência, que nessa lista de 300 nomes, a gente vai filtrar, pode passar, que ela dá 42 nomes, são sete... O arquivo não está aí, porque a gente só resumiu, para poder... Eu não sabia fazer também, né? Botei aí só a primeira pergunta e a última, tá? Que é assim, ó, a gente... O novo consultor, a gente vai perguntar para ele assim, ó, ele vai preencher isso aí, né? Cada pergunta, como são sete, cada uma vai dar seis nomes. Se acontecesse um acidente com você, informe seis pessoas que você ligaria para eles avisando. Então, quem são essas seis pessoas? Imagina, são as pessoas da maior confiança dele. É família, família... Às vezes, quando não é família pai e mãe, mas é irmão, é o tio, é um grande amigo, enfim, é o médico dele, enfim, são pessoas que, primeiro, ele confia, tá? Então, vai vir seis nomes aí, que são principais. Para que essa pesquisa do circo de influência? Que são as primeiras pessoas que a pessoa vai ligar para convidar, e aí eu vou passar daqui a pouco o inscrito. A última, informe seis pessoas que você conhece que estão doentes. E essa daí, se você não quiser, hoje em dia a gente não está focando muito nisso, está procurando clientes saudáveis, clientes que querem longevidade, enfim. Você pode suprimir essa pergunta, não tem problema, mas eu coloquei porque está lá na pesquisa, tem o arquivo, depois, se você quiser, a gente bota aí para vocês. Então, são sete. São perguntas que vão extrair dessa lista de 300 os primeiros 42 nomes que a pessoa vai ligar. Passa para frente, amigo. Olha, gente, no México, a Herbalife vende mais produtos relacionados a melhorar a saúde do que emagrecimento. Por isso que tem essa sétima pergunta, tá? É, com certeza. Porque lá, e nos Estados Unidos também, eles atuam muito com isso, né? Tem até os fitoterápicos lá e tal. Mas, enfim, a gente pode adaptar para a nossa realidade, tá? Aí, vamos lá. Agora, o script, né? A coisa importante de vocês compreenderem o porquê desse script. E é impressionante, se você seguir direitinho, ele funciona. Funcionou e funciona, tá? Então, assim, qual é a ideia? Todos os dias, o consultor novo vai ligar pelo menos para dez nomes. Então, ao final de quatro dias, ele já vai ter esgotado aquela lista de 40, 42 nomes, tá? Aí, depois, ele vai passar para os outros até chegar nos 300. E, depois, ele vai seguindo, ampliando a lista e continua ligando. A meta é, diariamente, fazer dez ligações para agendar, no mínimo, no mínimo, duas pessoas para fazer avaliação. Aí, vão lendo aí, ó. Ligação, tá, gente? Não é negócio de mensagem, né? Ligação mesmo. Maria, é o João, tudo bem? Aí, quebra o gelo, pergunta da família, pergunta como é que tá e tal. Ok. Aí, fala, Maria, é o seguinte, ó. Eu tô te ligando porque eu comecei a fazer um curso e estou precisando da sua ajuda. Deixa eu te passar para a pessoa que está me orientando. Lembra que o consultor novo, ele tá em aprendizado, né? Então, essas primeiras, primeiras, pelo menos as primeiras dez ligações, cinco ou dez ligações, o patrocinador que vai fazer, ele vai abrir a porta, como se ele abrisse a porta da casa e o patrocinador entra para falar. Aí, ele vai falar isso aí que tá aí embaixo, ó. Ele tá fazendo um curso que se chama Maestria em Espaço de Vida Saudável e está aprendendo a fazer uma avaliação de bem-estar. É uma ferramenta que nos dá informações sobre o nosso estilo de vida, hábitos saudáveis e mostra um gráfico de qual peso ideal nós devemos ter. Essa avaliação é gratuita e por ele estar em treinamento, é um presente. Entenderam? Então, lembra. Por que que eles criaram isso? Lembra quando a pessoa vai fazer um curso, por exemplo, de manicure, de cabeleireiro, no SENAC, não sei onde, nesses órgãos aí que tem curso. Não recebe um bocado de coisa gratuita, né? Aí, a pessoa que tá no curso, ela liga. Fulano, olha, vem fazer tuas unhas aqui de graça, que eu tô em treinamento e tu vai ganhar aqui. Eu vou fazer tuas unhas aqui de graça porque eu tô em treinamento. Isso não é comum? Não é normal? Todo mundo já sabe, né? Então, é mais fácil da pessoa aceitar um convite desse, entendeu? É um presente que você vai ganhar, uma avaliação. Esse texto aí, a gente já pode até melhorar falando, por exemplo, na idade biológica, que é uma coisa que ninguém sabe nem o que é, né? Então, pode dizer, olha, essa avaliação, ela também vai fornecer sete parâmetros do seu corpo até a sua idade biológica. A gente pode incrementar isso aí também, tá? Mas a ideia, vocês têm que pegar a ideia principal. Qual é a ideia? É a pessoa convidar pra ganhar um presente porque ela tá em treinamento fazendo o curso. Entenderam? Daí você diz, a avaliação dura a pena alguns minutos, mas eu tenho que praticar pra saber... Aliás, aí o patrocinador tá falando, né? Ela dura a pena alguns minutos, mas o João tem que praticar pra poder aprender a fazer. Como ele tá em treinamento, olha aí, escolher uma pessoa que confia muito nele. Aí a pessoa já... Nossa, eu faço parte da lista dos confiáveis no meu amigo e tal, tal. Então, já fica aceitando o convite. É mais fácil dela não recusar, tá? Qual o melhor dia pra você? Hoje ou amanhã? Ah, perfeito. Tá hora ou tá hora? Sempre dando duas opções. Aí, olha, eu estou te aguardando no endereço tal, anota aí. Ou então vou te passar aqui pelo WhatsApp o endereço certinho. Pronto. Passa o endereço do espaço, a pessoa já foi agendada. Certo? Então, a ideia é fazer dez ligações todos os dias e fazer os agendamentos da semana. Porque, às vezes, a pessoa que eu liguei hoje, ela só pode vir, sei lá, segunda-feira. Contanto que, no mínimo, eu faça... O meu consultor novo vai fazer, no mínimo, duas avaliações para pessoas novas todos os dias. Sim, conheço. É a minha consultora. Pode deixar. Então... Você tem certeza que é sua consultora ou é minha cliente? Por quê? Porque eu tenho uma cliente, Antônia, que assiste 90% dos cafés. Vixe, porra, então não sei. Mas a Antônia me confirmou que vinha. Então, aceita aí, vamos ver. É, aceita. No mínimo, a tua cliente vai querer fazer o negócio. Vamos lá. Então, pronto. Aí, quando o consultor novo já começar a ficar à vontade com essa ligação, depois da quinta, ou a sexta, ou a sétima ligação que ele viu o patrocinador fazer, ele é que vai fazer. Ele vai dar continuidade fazendo. E quanto mais ele fizer, mais craque ele vai ficar. E lembra, mais fácil vai ser ele treinar o consultor dele que vai vir. Por quê? Porque ele passou pelo treinamento. Vejam como é o método duplicável. Pode passar, Milka. Quando é o script para negócio, aí tem também um modelinho aí. Pode passar. Gente, olha, quem está vendo isso pela primeira vez, lembre. Você vai fazer isso com o seu mentor. Sim. Se você fizer sozinho, a chance de dar errado é a chance de você subir numa praxe de estupro e cair. Se você gostou da piada, rir. Então, você vai fazer isso acompanhado. Sozinho. Todas as pessoas que eu vi fazer isso sozinho, não deu certo. Então, se você quer ser mais uma pessoa que vai fazer isso sozinho e não der certo, é só você fazer sozinho. Porque isso foi construído para você fazer com o seu mentor. Exatamente. Então, aí aqui já é a parte do negócio, né? Ó, olá, bom dia, João, tudo bem? Quebra o gelo, tal, tal. Olha, fulano, eu estou fazendo um curso que se chama Maestria em Espaço de Vida Saudável. E um dos requisitos para me graduar, olha só, todo curso tem uma graduação, né? Um dos requisitos para me graduar é levar pessoas para conhecer o Espaço de Vida Saudável. Eu escolhi você por confiar em mim. Você pode amanhã ou hoje? Hoje ou amanhã, enfim. Tal hora ou tal hora? Sempre dá duas opções e agenda. Aí o que vai acontecer? O patrocinador vai estar junto quando essa pessoa vier. E o patrocinador vai apresentar o negócio para essa pessoa. Essa pessoa já foi pré... Como é que chama? Já passou por uma pedeira com o patrocinador. O patrocinador já orientou qual é o perfil dessa pessoa. Se essa pessoa tem perfil para negócio, se é um empreendedor, entende? Tem todo um preâmbulo. Antes que essa pessoa vai ser pré-qualificada, vamos chamar assim, né? Tem um filtro para que essa pessoa, para que seja mais assertivo. Porque ele vai ligar aí para umas duas ou três por dia para negócio, vamos dizer, e vai agendar. Cara, se ele tiver três, quatro visitas por semana ou duas, digamos que seja duas visitas por semana para o negócio, e o patrocinador apresentar o projeto para ele, imagina, ao final do mês tem dúvida que ele vai cadastrar um novo consultor, pelo menos um, pelo menos um, que é o nosso plano presidente, ter um novo consultor que entre no plano? Então, a sequência com certeza vai acontecer. Isso quando começar a virar uma engrenagem, vocês vão ver que isso vai acontecer, e vai cada vez mais crescer esse volume de pessoas. E aí, bota as pessoas aqui no café virtual, bota as pessoas na jornada, né? E essa pessoa vai sendo treinada, ela vai aprender na teoria e na prática, na teoria e na prática. E ela vai construindo a carteira de clientes dela, vai tendo um testemunho de negócio. Ó, na minha primeira semana de negócio, eu já ganhei X reais de vendas que eu fiz dentro do espaço do meu patrocinador. Isso é muito forte, gente, é muito forte. Tá bom? O que mais? Acho que não tem mais nada, não. Dúvidas. Vamos aí às dúvidas. Alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar, ou a meu que eu quiser acrescentar. Tá aberto aí. Gente, olha, o que é que eu sugiro que você faça agora? Você ligue para o seu mentor e combine. Porque, por exemplo, o James Navarro está com o script de 2022, eu estou com o script de 2022, o Ricardo está com o script de 2022, a Jaqueline e o Fernão estão com o script de 2022. Talvez todos vocês já estejam, mas caso você não esteja, tem que ligar e dizer, eu quero fazer desse jeito, combinar direitinho. Então, isso que a Jaqueline mostrou, a vantagem é que você agora, você tem um início, meio e fim. E tem também uma coisa que já foi testada pelo tempo, que é testada pelo tempo. Eu chegar com o meu amigo James e dizer, James, você confia em mim, eu confio em você, eu tenho uma novidade para te mostrar. Vamos nos encontrar em tal lugar. Então, isso já foi testado. Não é todo o amigo também que aceita, mas já foi testado que se você, por exemplo, de 10, 1 aceita. Se de 10, 2 aceitar, ótimo para você. É por isso que a lista precisa ter 300 ou mais nomes. Quando eu dava esse treinamento presencial, eu dizia assim, o que eu vou perguntar aqui para quem? Para o GUT, que o GUT vai ser ótimo. GUT, quando vai ser seu aniversário? Quando vai ser? É. De 31 de janeiro de 55. De 31 de janeiro. Se não tivesse nada de pandemia e você pudesse contratar um cantor ou um conjunto para tocar no seu telefone, no seu aniversário, comigo pagando, que conjunto seria? Ixi, Maria. Vamos dizer... O Esquema 6. O Esquema 6. Para essa festa de aniversário com o Esquema 6 tocando, você ia convidar mais de 100 pessoas ou menos de 100 pessoas? Sendo que eu vou pagar o buffet também. Mais de 100 pessoas. Mais de 200 pessoas ou menos de 200 pessoas? Menos de 200. Então, essas 150, 200 pessoas são as pessoas que você precisa colocar na sua lista até sexta-feira e você... A cada letra, você vai passando pela Jaqueline. Você põe... Tira a foto e manda para a Jaqueline. Jaqueline, essa aqui são as pessoas da letra A. Essa aqui são as pessoas da letra B. Essa aqui são as pessoas da letra C. porque todo mundo que fez isso, fez a lista, me mandou e aprendeu como é que eu ligo. Foi isso que a Jaqueline ensinou hoje. Chegou a Get Milionário Presidente. Por algum motivo que eu não sei até hoje, a maioria não chegou a Get Milionário Presidente. Mas nem esse passo simples, que é fazer a lista e ligar, eles fizeram. Até hoje eu não sei por quê. Mas a gente está aqui para ajudar. E como o John Peterson, que foi o número um do mundo nove vezes, praticamente consecutiva, dizia, é um mistério de porquê as pessoas não fazem a lista. Mas é uma certeza as pessoas que fazem a lista, ligam, elas têm resultado. Então, daqui a cinco minutinhos, nós vamos começar o nosso primeiro café virtual 2022 nova versão. É um café que você pode...